E hoje ele vai cantar um dos seus sucessos aqui no programa Brasil Agro Sentanejo. Quem vem, doutora? João Viola! João Viola! Pode soltar! Fala, garota! Foi bom demais, pena que teve fim Por que tanto amor terminar assim? Oh, lembranças tão vivas, marcas de amor Vão ficar para sempre dentro de mim Onde eu for Sonhos iguais, lindos planos No fim, vejo só desenganos Oh, lembranças tão vivas Fazendo erro Oh, sem razão Nós deixamos Tudo se perder Perder Nas paradas do amor Sobre a luz do luar No perfume da flor Na magia do seu olhar Nos versos da canção Dentro do meu coração Você está Em primeiro lugar Ao findar de cada dia Em cada novo despertar Na beleza da poesia Em toda forma de amar Nos versos da canção Dentro do meu coração Você está Em primeiro lugar Nas paradas do amor No balanço do mar No balanço do mar No mais puro sabor Em tudo que a gente pensar Nos versos da canção Dentro do meu coração Você está Dentro do meu coração Você está Em primeiro lugar Você está Em primeiro lugar Você está Em primeiro lugar Opa Opa! Aê! João Viola! E o meu amigo Romão está Em primeiro lugar Em primeiro lugar Olha, arremou Que maravilha Essa primeira música É uma versão Essa música ficou linda Maravilhosa Obrigado, Romão Está aberto aqui O microfone do João Eu tive a felicidade De fazer essa versão Romão E na internet Hoje é uma das mais Visualizadas E por isso Estou cantando aqui Com muito carinho No seu programa Olha, que maravilha Marcas de amor Marcas de amor Vocês gostaram? Fala aí Fala aí Fala, doutora Pode falar Quem pegar primeiro Abre aí Eu sou suspeita De falar do João Viola Porque ele já mora No coração da gente Então, mas a música É maravilhosa Já cantou lá na CDK Muitas vezes Nós amamos muito Que bom Que bom CDK mora no nosso coração Com certeza Eu já fiz parte E faço parte Até hoje, né? Pode deixar ele Perguntar Se ele gostou Como é que eu falo Para ele Você gostou Como é que eu falo Sigo Você gostou Do João Viola Gostei E compreendi muito 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 bom Isso Compreendi Compreendi Muito bem Muito claro Muito bem Dicho Obrigado Obrigado Coração Diretamente Dos Estados Unidos Aqui Opa Para o nosso programa Maravilha Para você Está vendo? Lúcia É um prazer É um prazer João Viola O meu avô A minha família Te acompanhava Desde pequeno A minha mãe Que tem no bom lugar E Eu estava tentando Traduzir para ele Em espanhol Quando você cantava Dentro de meu coração Dentro de meu coração E ele dizia Você não precisa É uma letra muito bonita E muito de espaço Ele está cantando E bem traduzida Eu compreendo Não precisa traduzir Olha Está vendo Olha Legal E o Galeze Gostou também Galeze Olha Você entendeu Alguma coisa Ou não Rapaz Me remeteu Lá para os anos 70 Rapaz Eu escutei Uma versão Da primeira música Em 1977 Eu tinha Os meus 5, 6 anos Olha só Já estou começando A revelar a minha idade É 70 O que você quer falar Lúcia Eu creio que essa música É de 78 Eu escutava a minha mãe Mas eu tentava lembrar bem A primeira música É É isso mesmo Ela está certa Está certinha Mas faz tempinho Me remeteu lá Porque os anos 70 Eu achei muito bacana Muito Está de parabéns Aí nota mil Pergunta para o Mário Se ele gostou Pergunta para ele Você gostou Ouvir essas mãos De João Viola Faz a gente viver Coisas incríveis Você está de parabéns Obrigado Você é privilegiado Obrigado de coração Sou seu fã de carteirinha Parabéns Eu só tenho que agradecer Você quer o programa Brasileiro com o sertanejo É isso aí Solta aí mais um João Viola Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor Ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Comigo Pelos rumos Incertos Da vida Vou pensando Nos carinhos Teus Mas já é hora Da despedida Só me resta Dizer adeus Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Comigo Pelos rumos Nos incertos E certos Da vida Vou pensando Nos carinhos Teus Mas já é Hora da despedida Só me resta Dizer adeus Brasil Brasil João Viola Eita Bom Seu contato Romão Pode entrar no google Que eu estou lá E qualquer coisa Fala com o Romão Isso Está aqui com a gente Passando aqui na telinha Aqui Isso Estamos juntos Tem o QR Code Aqui também Viu Só apontar o celular Lá Já vai saber tudo Aqui do nosso programa E dizer pra você Cada vez que eu tenho oportunidade De estar com você É uma felicidade enorme Essa energia Maravilhosa De toda a sua equipe E o seu programa Que realmente Tem uma audiência linda Maravilhosa E pra mim É sempre um prazer enorme Mesmo E venho com todo amor Sempre que você me chamar Eu sei disso Eu sei disso Você e muitos outros Que sempre a gente chama Você é prata da casa Fábio Mendes Prata da casa Enfim Serqueira Santos Também Prata da casa E todos eles Tá bom? Isso aí Amigos Hoje é dia do amigo Hoje é dia do amigo É mesmo Então aos amigos Queridos Amigas Um super beijo E Deus que continua Nos abençoando Iluminando Para que a gente possa cumprir A nossa missão Legal Muito bom Já passou o contato Ou ainda não? No Google Põe lá João Viola No Google Que eu apareço Em todas as plataformas No Youtube E em todas as plataformas E o telefone é o seu É o do Romão É isso Ele tá passando aqui É o telefone do Romão O Romão O meu irmão Legal João Tá bom meu irmãozinho Obrigado Cadê os aplausos? Opa Obrigado Obrigado João Viola Eu tenho que tomar um cafezinho Eu tenho que tomar um cafezinho Obrigado Eu tenho que tomar um cafezinho Eu tenho que tomar um cafezinho